Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro e começa agora mais um programa Conecta ao vivo, diretamente aqui da porta do plenário da Assembleia Legislativa. Eu sou da jornalista Daniela Legas e comigo aqui está João Guedes, também jornalista aqui da Rádio L. Bom dia, João, bem-vindo novamente aqui comigo hoje. Estamos ao vivo aqui diretamente da porta do plenário, como eu estava falando, onde aqui acontecem as nossas sessões plenárias da Assembleia Legislativa, os deputados se reúnem e aqui eles discutem projetos de lei. Ontem tivemos mais uma sessão ordinária com discussão de assuntos importantes e também aprovação de projetos de lei. Um desses projetos de lei que foi aprovado ontem, né, João, trata da adoção de nome afetivo de crianças e adolescentes que estão em processo de adoção, é isso? É isso mesmo, Dani. É o destaque, o principal destaque da ordem do dia, das votações de ontem, aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram um projeto da deputada Paulinha, o PL nº 32 de 2019, que trata justamente dessa questão do nome afetivo. O que é o nome afetivo? Quando uma criança ou um adolescente está em processo de adoção, isso tem todo um trâmite burocrático que às vezes pode levar quatro, cinco anos. Nesse período tem um momento em que a família que está adotando, a nova família daquela criança, o adolescente, ela já tem a guarda provisória, ela já está com aquela criança morando com ela e muitas vezes acaba adotando, acaba designando um novo nome para aquela criança, que acaba sendo esse nome afetivo. Acontece que como a documentação, como o processo de adoção ainda não foi concluído, a criança acaba tendo em casa aquele nome afetivo, aquele nome que ela recebeu da família, da nova família, mas ao mesmo tempo ela ainda tem nos seus documentos, na sua carteira de identidade, na certidão de nascimento, o nome original com o qual ela foi registrada quando nasceu pela sua família biológica. Então acaba havendo esse conflito entre o nome afetivo, que é usado em casa, e o nome dos registros. A ideia desse projeto que foi aprovado ontem, é reduzir esse conflito de identidade, que muitas vezes pode afetar a criança, permitindo que nos cadastros, nos registros, nos cadastros dessa criança ou adolescente, nas instituições escolares, de saúde e também de lazer, que possa ser feito, ele autoriza esse projeto, ele autoriza que possa ser usado esse nome afetivo, por exemplo, nos registros de quando vai se fazer a matrícula de uma criança na escola. Claro que a ideia é que nesses registros, voltando, usando esse exemplo da escola, que deva figurar ali, aparecer o nome afetivo e também o nome civil, que a criança ainda tem, para efeitos administrativos ali da escola. Então esse projeto de lei que autoriza o uso do nome afetivo nesses cadastros, é da deputada Paulinha, que está sem partido, foi aprovado ontem, ele ainda precisa ser aprovado, deve ser votado em redação final, agora nessa quinta-feira, para depois seguir para a sanção do governador, para aí sim virar uma lei aqui em Santa Catarina. Esse nome afetivo, né, João, ele é adotado oficialmente, então depois que conclui o processo de adoção, né, nesse caso, esse projeto é para que antes do processo de adoção seja concluído, já é possível adotar esse nome que a criança usa junto com a família adotiva dela? Isso, exatamente, que somente depois que é concluído o processo de adoção, que aí a família que está adotando, a nova família daquela criança ou adolescente, pode fazer, alterar a certidão de nascimento da criança e colocar aquele nome, né. Mas como tem esse período da guarda provisória e acaba criando esse conflito, esse projeto da deputada Paulinha permite que pelo menos se use na relação do professor com o aluno, que se use ali no registro da escola, do posto de saúde, por exemplo. É uma forma até de a criança não se sentir desamparada ou não confundir, porque se tiver dois nomes ali, né, pode ser que haja um problema ali com relação à identificação da criança. Então o objetivo é evitar, então, que esse tipo de situação aconteça. O projeto, então, como o João falou, aprovado em plenário ontem. Ainda vai passar pela redação final novamente aqui em votação, em sessão ordinária. E daí depois segue para o governador, que daí, se o governador aprovar o texto como está, ele vira a lei. O governador, lembrando, ele pode vetar o projeto total ou parcialmente, ou seja, ele pode vetar alguns artigos desse projeto ou vetar totalmente. Se ele vetar esse projeto, volta aqui para a Assembleia Legislativa e os deputados analisam o veto do governador. Se o governador aprovar o projeto como está, aí já vira a lei. Santa Catarina não tem mais o que fazer, já virou lei, né? Enfim, ontem também tivemos discussões de assuntos importantes aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado suplente, que atualmente está ocupando uma vaga aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Adrianinho, do PT, ele ocupa uma vaga aqui do deputado Padre Pedro, que está licenciado. O deputado Adrianinho, então, ele apresentou uma proposta de um projeto de lei aqui em plenário, né, João? Então, o deputado Adrianinho usou a tribuna na sessão de ontem para se manifestar e pedir apoio dos demais deputados, dos colegas aqui da casa, a um projeto de lei que ele apresentou, o projeto de lei número 365 de 2021, que cria a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Essa proposição, ela prevê uma série de dispositivos para que se incentive, que o governo adote ações de incentivo, por exemplo, para que famílias de baixa renda tenham acesso a esse modo, a essa forma de geração de energia, também para que o Estado reduza a sua dependência de outras formas de geração de energia, que se possa também incentivar a criação de indústrias, de equipamentos, para, inclusive, gerar empregos com essa forma de gerar energia. A gente, depois da sessão, a gente conversou com o deputado Adrianinho justamente sobre essa proposta. Vamos ouvir o que ele disse. Nosso Estado é um dos Estados que tem a maior incidência de luz solar do país e por isso precisamos aproveitar esse potencial. Temos aí um incremento nos últimos anos de 240% nos investimentos em energia solar a nível de mundo e nosso Estado também precisa fazer esses investimentos, porque só através dessas fontes alternativas nós vamos deixar de fazer investimentos ou exploração daqueles combustíveis fósseis que são finitos. Se torna mais barata, economicamente viável para o Estado e para quem vai fazer os investimentos, vai gerar emprego, porque essa política estadual, inclusive, ela tem um dos objetivos que é estimular a produção dos componentes para a instalação dessas usinas solares e também, com certeza, as empresas que vão comercializar e fazer a prestação de serviços para manutenção também vai conseguir, consequentemente, gerar mais emprego. É isso aí, então, deputado Adrianinho do PT falando sobre o projeto de lei que ele protocolou aqui na Assembleia Legislativa para incentivar o uso de energia solar. Esse projeto, ele agora começa a tramitar aqui no Parlamento, passa pelas comissões, primeiro a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade do projeto. Se passar, daí depois segue para as outras comissões de mérito, que se aprovado, daí vai a plenário. Bom, vamos agora ver as nossas redes sociais, como é que estão os destaques de hoje. Tiago Daluza aqui com a gente. Bom dia, Tiago. Conta aí quais são os destaques. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Nazareno Martins, do PSB. Ele solicita o desastoreamento de dois rios na cidade de Palhoça, o rio Maciambu e o rio Aririú. Com isso, o deputado visa fortalecer a pesca artesanal, e melhorar a passagem dos barcos e oferecer segurança aos pescadores. Há anos, os pescadores artesanais ali, eles têm reivindicado esse desastoreamento. E é um anseio em que o deputado Nazareno atentou-se. Então, ele fez um pedido ao Poder Público para atender essa demanda. Então, você pode conferir lá na rede social do deputado, que é o arroba deputado Nazareno. E o destaque das redes, nós temos o plano de carreira dos praças, da Polícia Militar e dos Bombeiros de Santa Catarina. Inclusive, na última quinta-feira, nós tivemos um debate sobre isso, uma audiência pública, em que os proponentes foram o deputado Gessé Lopes e o deputado Bruno Souza. E também a comissão mista, que discute esse assunto, apresentou o cronograma de trabalho aqui na LESC. A previsão é que os trabalhos se encerrem já no início de novembro, com a apresentação de um anteprojeto de lei, com as melhorias de plano de carreira para essa categoria. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode acessar a nossa rede, nosso Instagram, arroba Assembleia SC, ou o nosso Facebook, que é Assembleia SC também. E por hoje era isso. Tá certo. Muito obrigada, Tiago. Como o Tiago destacou, a Assembleia Legislativa tem as redes sociais, onde posta os principais destaques, os principais acontecimentos aqui do Parlamento Catarinense, debates, discussões, criações de comissões mistas, conforme ele trouxe. E lá também nas nossas redes sociais, você pode deixar a sua participação, deixar a sua sugestão também, o que você pensa a respeito desses assuntos e desses projetos de lei aprovado. Então, segue lá, a Assembleia Legislativa, Instagram, arroba Assembleia SC, Facebook também, arroba Assembleia SC, e também temos o nosso Twitter e a nossa página, www.agenciaal.alesc.sc.gov.br, e lá também você encontra todas as notícias do que acontece no Parlamento Catarinense. Uma dessas notícias que a gente destaca aqui agora é a sanção de um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, ou seja, a Assembleia aprovou o projeto, o governador aceitou esse projeto, quer dizer que agora vira lei, é o projeto que trata sobre, que regulamenta, que traz regras sobre habitação de animais nos condomínios residenciais, né, João? É isso mesmo, Dani. É um projeto de lei que foi aprovado agora no começo do mês, aqui na Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo governador e já entrou em vigor aqui no Estado, é a Lei nº 18.125, que trata justamente da presença, da habitação e circulação de animais domésticos nos condomínios residenciais aqui em Santa Catarina. Essa lei, ela basicamente, ela assegura ao tutor, ao dono desses animais, o direito de habitar e circular com os seus animais no condomínio, mas ao mesmo tempo ela estabelece deveres, como a obrigação do tutor de manter a carteira de vacinação do animal atualizada, e também a questão, por exemplo, do cachorro para circular no elevador e nas áreas comuns do condomínio ter, obrigatoriamente, de estar usando coleira, se é um caso de um cão bravo tem que estar com focinheira, e também a questão do animal ter uma placa de identificação com nome e contato do proprietário, do tutor. A gente conversou com o deputado João Amin, que foi o autor desse projeto de lei que deu origem à lei, a gente conversou com o deputado falando justamente sobre o fato dessa proposta finalmente ter virado lei e agora sai do papel aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin. Essa lei tem como objetivo número um, minimizar os conflitos, permitir que a pessoa tenha um animal. É bom lembrar que em período de pandemia, os idosos, às vezes a única companhia que elas têm é o seu animal, e também regras. Se o cachorro não se comportar, tem que colocar um educador também para não perturbar, tem que ter um ambiente seguro para o cachorro, ele pode transitar pelas áreas comuns, mas o dono é responsável pela limpeza da área comum, como também se o cachorro for bravo, o uso de coleira, focinheira, e também uma questão muito importante ligada à saúde. O síndico vai ter que receber os cartões de vacinação, permitindo que o cachorro viva, mas esteja com saúde. Acho que isso é muito importante e essa lei é um apelo dessas pessoas que são mais preocupadas do que a média com a saúde e o bem-estar dos animais. Bom, você ouviu aí então o deputado João Amin, autor do projeto que deu origem à lei, trazendo regramentos para a convivência de animais em condomínios residenciais. Esse assunto às vezes traz várias discussões entre os condôminos, entre os moradores, então agora a ideia é que haja um regramento comum em Santa Catarina para que se saiba o que deve ser feito ou não quando se tem animais de estimação em condomínios. Bom, hoje é o último dia de setembro, está acabando o mês de setembro, mas ontem a Assembleia Legislativa realizou um seminário em alusão ao setembro verde, ao mês do setembro verde, que tem um projeto de lei que foi aprovado, tem uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do deputado Neu de Sareta, do PT, instituindo o setembro verde em alusão à alimentação saudável, para incentivo da alimentação saudável aqui em Santa Catarina. Então ontem foi realizado um seminário online com a participação de professores, especialistas na área, nutricionistas, médicos, tratando sobre isso, falando sobre a importância de se ter uma alimentação mais saudável, de tirar alimentos ultraprocessados do cardápio, de dar preferência a alimentos mais naturais, também sobre a questão dos transgênicos, evitar o consumo de transgênicos. Todos esses assuntos foram abordados ontem, durante esse seminário, que foi feito em alusão, então, a esse mês, o setembro verde. Então, o seminário ontem realizado a pedido do deputado Neu de Sareta, do PT. E hoje, a partir das 11 horas da manhã, tem a reunião da Frente Parlamentar do Livre Comércio e da Desburocratização. Essa é uma frente parlamentar que foi proposta pelo deputado Bruno Souza, do Novo, e ele debate assuntos para tratar, então, sobre isso, sobre meios de desburocratizar os processos aqui em Santa Catarina, para ajudar as empresas também, o crescimento das empresas. É, tem toda uma questão de simplificação da legislação que envolve as atividades econômicas também, isso é um pleito dessa frente parlamentar. É, do deputado Bruno Souza, a questão também das licenças ambientais, ele já tratou esse assunto, licenças ambientais, maneira de agilizar, de facilitar a concessão de licenças, então, essa frente parlamentar se reúne hoje, às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, depois da sessão plenária, porque agora teremos mais uma sessão ordinária, e vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo YouTube, e você pode acompanhar tudo lá. Então, agora, como eu falei, começa mais uma sessão ordinária, aqui direto do plenário da Assembleia Legislativa, os deputados já estão ali se arrumando, se preparando, mais um debate de assuntos importantes também e de projetos de lei. Vai começar agora com transmissão ao vivo, então, não perca a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. João, novamente, muito obrigada pela companhia e agradecemos também a sua companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.